Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o episódio 9 de K-Sims 3. E bom, vocês vão se mudar de cidade, eu decidi isso agora, consegui mudar um pouco de vida, sempre que vocês vêm a pouco tempo para essa casa. Vem aqui o carro só para termos mais dinheiro. Eu vou passear a mudança agora, cá, aqui. Bom, vamos para Islamparatismo, Pritcher, Porte, a Paloça, Prants ou, bom, eu escolho Islamparatismo. Bom, vamos lá. Então, vamos simutar. Bom, vamos lá. Eu quero aqui umas casas boas que vocês podem morar lá nelas, galera. Até eu queria construir, mas acho que com as crianças não vai ter dinheiro suficiente aqui no William para a circa. Na minha opinião, se a gente comprar, vai sacar aqui, mas eu vou comprar e as crianças se fitem os quartos. Mas acho que com o cara não imobiliado, aí é melhor. Então, bora lá. Vou salvar o soco aqui, galera. Primeiro. Bom, aí agora é uma fita nova, galera, para a nossa família. Vou começar bem a colocar esse fogão aqui. E não pode que se cozinha com papel de paredes, que vocês só sabem o que tá. E não pode que se cozinha com papel de paredes, que vocês só sabem o que vai ficar. Então, pode que eu terminar de decorar. Galera, eu falto. Então, só faltou. Acabei. Bom, ah, tem esse aqui um emprego tela. E aí, o Moacir. 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 O Moacir. E aí, o Moacir. E aí, o Moacir. E aí, o Moacir. é como o Ancabi Anakandei, então é um pouco more assim E o aniversário que ele cá, e o que é isso? O aniversário que ele cá, ano é em três filhas. Olha o que só vem aqui. A saíram. O aniversário que ele quer lançar, que francês falem galera, e assim vai se buscar pra lá tá. Tá? 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 Tô? Tô. Tá? Tá. Tá? Tá? Vamos lá. Pronto, roupas praneçacas. As roupas coloradas foram praneçacas, roupa carona Luisa. As roupas coloradas foram praneçadas. As roupas coloradas foram praneçadas. As roupas coloradas foram praneçadas. Vou ver se eu bairro tudo, galera. Porque eu peguei alguns piquinhos, roupas e banho, cara. Porque se me esquece. Porque aqui a técnica tem muita coisa. Porque ultimamente eu não comprei mais expansões. Porque se me esquece. É que eu consegui mais cresce. Isso. E aí eu peguei os piquinhos. 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 Vamos lá. Vamos sacar um outro ponto de mercúrio. Vamos se afocar para casa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.